Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita. Aposte agora! Eu tô tão emocionado de dar essa entrevista aqui que eu vou te falar pra você, cara. É muita emoção. Eu tô até esquecendo o nome do jogador, rapaz. 3x0, do Rafael Veiga, Rony e Dudu. Avante, palestra! O que é o Dudu? Aqui é o lugar certo, hein? Ô, Dudu! Um abraço, meu barça! Vixe, é indescritível, cara. Eu tô muito feliz. Eu sou fomemense desde pequeno, cara. Eu morava em São Paulo. Morava aí lá no Parque Antártica. E agora, eu já fui lá conhecer o Allianz. Fui lá campeão aqui, ó. Parece que campeão da Recopa aqui, ó. Fui lá, tive o prazer de fazer um tour lá. É uma coisa maravilhosa, nosso estádio maravilhoso. E eu tô muito feliz. Uma ação fantástica. O Palmeiras vindo pra Londrina e a gente podendo ficar mais próximo do nosso time do coração. Isso é fantástico. E ainda mais vendo as nossas taças, as nossas conquistas. Recopa Libertadores 2021-2022. Isso é fantástico. Isso é Palmeiras, gente! Quando surge o jovem verde e corrente, e o gramado em que a luta ou a guarda. E o gramado em que 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 Música Descritível 3x0 Vai Palmeiras Eu acho que essa iniciativa que começou no Campeonato Paulista é muito importante Porque o torcedor tem a oportunidade de chegar aqui e ver toda essa estrutura maravilhosa O ônibus que leva os jogadores do centro de treinamento até os jogos na Aliança Quer dizer, o torcedor está maravilhado E a região de Londrina em si, acho que a maioria é palmeirense aqui, viu? É muito, muito legal E foi uma experiência muito boa E eu indico aí quem é londrinense fazer, porque vale muito a pena Em Betfair, você pode apostar em todos os resultados em que acredita Aposte agora Música 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 Música